Doutor Probst, os nossos colegas julgadores, desembargadores, deputados, os assessores, colaboradores, a imprensa, enfim, todos que têm acompanhado e nos ajudado nesse trabalho que, confessemos, não é tão fácil. Eu não quero me alongar, não preparei um relatório específico, senhor presidente, porque o rito de julgamento já estabelecia hoje a palavra do denunciante, da defesa e o nosso sim ou não sobre o prosseguimento, sobre a decisão do processo. Dizer à sociedade catarinense que esse discutido, essa discutida equivalência salarial foi aprovada pela Assembleia Legislativa por unanimidade. Então, essa Assembleia, por unanimidade, aprovou essa equivalência salarial, que depois restou o vetado e depois o pagamento, que teria sido talvez ao arrepio da lei e a discussão do mérito, que entendo hoje, senhores julgadores, após, inclusive, a respeitável decisão do Tribunal de Justiça, através das câmaras de direito público reunidas, restou devidamente esclarecido e que me deixa apto a fazer a votação nesse momento e nesse dia. Acho que todos estamos devidamente esclarecidos, com plenas condições para emitirmos o nosso voto. Como eu não preparei nenhum relatório específico, mas já pelos dois desembargadores que me antecederam, o doutor Carlos Alberto Sivinski e o doutor Sérgio Antônio Rizelo, pessoa que já tem amizade e família, conhecimento de longa data, vou me permitir acompanhar o relatório de vossas excelências aí, com muito conteúdo e semelhantes, para não dizer no mesmo sentido. Mas eu acompanho e, senhor presidente, eu estou apto, sim, em respeito à sociedade catarinense para emitir o voto no dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Tem a palavra a desbagadora Cláudia.